Dial-up, lembras-te? Rediz, tens ideia? ADSL, diste algo? Esquece, o que tu precisas é de fibra. Minhocom, rede comunitária do Val do Minho. Vila Nova de Serveira. Valença. Monção. Melgaço. Paredes de Cora. Já estão cobertos pela rede da Minhocom. 170 quilómetros de extensão. 5 municípios. 8 parques empresariais. Uma única rede. Um mundo de vantagens. Internet mega rápida. Downloads à velocidade da luz. Jogos multiplayer em tempo real. Vídeo e música como nunca imaginaste. Armazenamento de enorme capacidade. O futuro começa agora. As redes de nova geração são para todos. Fica atento. Sabe mais em www.minocom.pt E aí Música Música Legenda Adriana Zanotto